É, eu sei que eu demorei um pouquinho, né, pra sair a análise desse jogo aqui, talvez demorou até demais, acho que já tem um trilhão de análise na internet sobre ele, mas enfim, eu gostei tanto desse jogo que, por mais que eu tenha jogado ele lentinho devido aos acontecimentos desse mês aí que tá muita correria pra mim, eu consegui curtir e joguei, e Reminds from the Ash tá muito delicioso, velho. Como dizia nosso amigo Thanos, tudo em perfeito equilíbrio, a gente teve The Key of Logos que foi um jogo bem fraco pro estilo Souls, e agora nós temos Reminds que foi um jogo excelente pro estilo Souls, talvez colocaria no meu top 3 aí jogos inspirados em Dark Souls, ou com elementos em Dark Souls, porque esse aqui pra mim é mais elementos. Enfim, vamos falar de Reminds from the Ash, esse jogo muito interessante, muito chamado aí por Dark Souls de tiro, mas é só isso? É, isso que a gente vai ver aqui, então, para de assistir aquela reprise do vídeo show aí, vem assistir o vídeo, eu nem sei se passa vídeo show, mas ainda passa vídeo show, acho que acabou, né? Enfim, vamos falar de Reminds from the Ash, agora aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal, e vamos pro vídeo. Ok, a primeira coisa aqui, né, porque ele tá achando chamada de Dark Souls de tiro, o que ele tem de Souls, assim, do conjunto Souls que eu gosto de chamar, né? Porque Dark Souls aqui define um jogo estilo Souls, pra mim é um conjunto de coisas, e o que ele tem de semelhante? Bem, barra de estamina, ele tem, é um jogo de tiro com barra de estamina, essa barra de estamina dele aí serve pra você correr e esquivar, basicamente só gasta com isso, Mas, consequentemente, ele tem um combate que acaba sendo um pouco cadenciado por causa dessa estamina, porque a gente tem inimigos que dão verdadeiramente danos altos, então, você tem que sempre cadenciar muito, porque você vai tá vira e mexe esquivando usando o rolamento do personagem. Outro elemento aí que lembra o Dark Souls, seria ali os corações de dragão, que é algo que você usa pra curar o seu personagem, e toda vez que você vai no checkpoint, aquilo se restaura. Outra coisa, outro elemento também, é que tudo volta às tacas zero, se você matou 10 inimigos e sentou num pontinho que é aquelas pedras do jogo, tudo vai voltar, então, os inimigos que você matou vão voltar, suas balas ali vão recuperar seu HP, seu coração de dragão vai recuperar, menos os consumíveis que você tiver, beleza? Então, pra mim, o que mais lembra o Dark Souls aqui são esses pequenos componentes junto com o combate corpo a corpo, que realmente fica muito parecido, você ataca, esquiva, cadencia ali, cerca os inimigos, mas o combate é muito mais simples que Dark Souls, porque ele é mais focado em si, em ser um shooter. Então, eu gostaria de chamar ele, talvez, de shooter com elementos souls, eu acho que seria a melhor definição aqui pra esse jogo, tira em terceira pessoa com elementos souls, porque o combate é muito simples, basicamente, você vai mirar e atirar com a arma, e com o clique do mouse, você simplesmente vai usar os ataques corpo a corpo e espaço desviar, é só isso, então, tipo, você não vai ter parry, você não tem backstab, você não tem escudo, é só um ataque com um clique que é o ataque corpo a corpo desse jogo. Outro detalhe é que eu preferi mil vezes jogar ele no teclado e mouse, ok? Então, quem tem computador, jogue no teclado e mouse. Enfim, o resto do jogo, inimigos, ele tem uma boa variedade de inimigos, são várias áreas e mapas ali que mudam totalmente o ambiente, consequentemente os inimigos mudam, e dentro desses mapas aí, quando você vai avançando um pouco, aparecem mais inimigos novos, é legal, é uma variedade até boa de inimigos. Os elementos de RPG, ele tem bastante, que seria a customização, que pra mim é bem fraca, é zoada a customização, não curtir a customização do jogo, é um preset muito raso, e os atributos ganháveis dele, a forma dele de você progredir, de montar o seu personagem é diferente, então, você não tem força, estamina, etc. Você tem atributos que, conforme você mata um chefe, avança, descobre alguma coisa secreta, esses atributos aparecem, então, tipo, tem um atributo de vitalidade, um atributo que dá mais estamina, aí, tipo, lá na frente do jogo que você matou um chefe, aparece um atributo novo, que diminui o tempo de recarga da sua arma, por exemplo. Aí você pode começar a upar ele, e você upa ele matando os monstros, tá? Aí você cria o seu personagem, né, você começa com quase nada de atributos, você é apresentado ao jogo, que tem uma história mais ou menos simples até de se entender, que o mundo foi destruído pelas raízes, as raízes são tipo parasitas que invadem mundos, e aí elas acabam dominando o mundo ali, deixando tudo meio ferrado. O jogo te dá até opções de escolhas, que em alguns momentos mudam uma coisa aqui e acolá, mas, em geral, é simplesmente opções de diálogos pra você descobrir um pouco mais da história, porque não tem aquela, você vê várias escolinhas ali nos diálogos, você acha que, oh, meu Deus, tem coisa que legal, não, não tem. Não impacta tanto assim, só em uma coisa ou outra, e o jogo deixa bem claro quando isso vai mudar ou impactar a história, então, as coisas dos diálogos é só pra você ter uma interatividade maior, eu diria. Agora, o nosso arsenal, o jogo, ele tem uma variedade mediana de armas, ele tem 39 armas, que mistura aí pistolas, rifles e armas brancas, e tem 13 sets de armaduras, que é composto por 3 itens, que é elmo, a roupa e as botas. Aqui me lembrou um pouquinho Monster Hunter, porque, tipo assim, cada armadura dá um bônus, então, tipo, se você equipar 3 partes de uma mesma armadura, de um mesmo set, ele vai acumular aqueles bônus. Então, tem uma armadura, por exemplo, que te dá, é, gasta menos 10% de estamina. Se você equipar 3 partes dessa armadura aí, ela completa, né, ela vai dar menos 35% de gasto de estamina. E aí, você pode montar meio que uma buildzinha com base nessa armadura. Me lembra muito aqueles sets customizados que tem no Monster Hunter, que você vai montando a build com vários sets diferentes. Ou simplesmente você usa um set só pra tudo. Ah, as armas e os sets você pode upar, então, tem itens que você pega ali no mapa, os monstros dropam, que você pode, que são os ferros, né, que você pode upar ali as suas armas e as suas armaduras. E elas vão dando mais defesa ou mais ataque. Ah, e as armas do jogo tem um slot chamado mods. Esses mods podem ser comprados ou eles são fabricados com peças de algum determinado monstro ou chefe, que conforme você atira, ele vai recarregando. E quando ele enche tudo, você pode usá-lo. Alguns exemplos do mod é imbuir o tiro com fogo e dar dano de fogo no inimigo, ou simplesmente convocar uma aura ali ao redor que cura você por 10 segundos. E aqui um dos pontos mais positivos desse jogo, a dificuldade. Sério, cara, eu fiquei com medo que pra mim nunca funcionaria um jogo ali com mais cadenciado, que tentasse puxar um pouquinho da Fórmula Souls depois que eu vi aquele Immortal Unchained, porque aquele jogo é a tristeza, é ruim demais. E aqui, velho, eles conseguiram fazer tudo muito bem do que o Immortal não faz, que o Immortal é desbalanceado, é cheio de problema e bugs. E aqui a dificuldade, por sinal, é muito bem balanceada. Pra balancear essa dificuldade, o que os caras fizeram? Eles colocam muito mais inimigos pra você lutar, e esses inimigos dão bons danos. Afinal, o jogo é muito focado em combate de tiro, você não vai lutar com todo mundo corpo a corpo, até porque eu acho que não dá, velho. Sinceramente, eu não conseguiria lutar com todo mundo corpo a corpo, não, eu ia passar mal. E aí ele compensa isso colocando mais hordas de inimigos, o jogo fica muito ação frenética. Mas isso deixa a dificuldade no nível, é dificinha, né? Ele é um jogo difícil, mas que isso combina muito bem, é recompensador, você aprende, você pega os padrões e você passa. E fora que ele ainda tem dificuldades mais altas que você pode desbloquear depois, que é o hard e o pesadelo. Isso eu tô falando no normal, porque no normal é difícil pra caramba também, velho. O normal é o hard pra mim desse jogo. Então eles balanceiam assim, então todo chefe que eu enfrentei nesse jogo, eles têm minions. Então você não vai enfrentar só o chefe sozinho, ele sempre vai invocar alguma horda, alguma coisa pra te atrapalhar junto. Pra você não ficar de longe, simplesmente atirando no chefe e esquivando. Então ele deixa um combate muito frenético e tudo funciona muito bem, eu gostei muito da dificuldade. Uma das coisas que eu vejo como ponto negativo, mas ao mesmo tempo ponto positivo, é o mapa dele. Porque ele é gerado procedualmente. Então, se você for pegar o gameplay do seu amigo, vai tá bem diferente. Você pode jogar online e entrar no mundo dele, você vai ver que tá tudo muito diferente do que você fez no seu jogo. Isso é um ponto legal, é tudo muito diferente. Até os chefes, você não consegue enfrentar todos os chefes do jogo. São 29 chefes, tá? Mas você não vê todos no seu primeiro jogo, porque tem hora que um chefe é gerado e tem hora que é outro chefe que é gerado. Até os chefes podem vir aleatórios, então um chefe que veio pro seu amigo, às vezes não vem pra você. Bem, isso é legal pelo fator replay, tá? Então, por exemplo, você pode, a qualquer momento no jogo, chegar lá e resetar o jogo. Você reseta, você continua com suas armaduras e tudo, e reseta o mapa. Então, tipo, ele vai aleatorizar o mapa de novo, vai randomizar tudo, e você vai enfrentar desde o início um mapa diferente. Ele vai tudo equilibrar ali pro seu nível, ele vê o seu nível da arma de armadura e nivela os inimigos pra você no seu novo mapa gerado. O ponto ruim, ao meu ver, é que não dá pra você ter uma originalidade de mapa. Não dá pra você fazer um mapa criativo, um level design maneirão, bonito. Então, ao mesmo tempo que isso é legal pelo fator replay, você resetar, rejogar de uma forma totalmente diferente, por outro lado, você tem os mapas que acabam sendo um pouco genéricos. Então você tem áreas que é tipo uma floresta, tem uma floresta, e nessa floresta, em vários pontinhos ali, tem as dungeons. Você entra naquelas dungeons, as dungeons são meio que geradas aleatórias, você passa pela dungeon, aí você sai de novo. Então o mapa fica bem, meio que repetitivo. É andar e entrar na entrada da dungeon. E ainda assim, em algumas dungeons, quando você entra, você fica com aquela sensação de que cara, essa não é aquela dungeon anterior que eu tava, porque em algumas coisas geradas ali, que ele gera igualzinho, alguns trechos, igual a outra dungeon que você foi. Então eu acho que esse é o pior ponto aí de um mapa gerado proceduralmente, principalmente em jogos que não é hoog-like. E acaba ficando um pouco genérico os mapas. Mas, ao mesmo tempo, tem esse fator aí que eu falei, que vai mudar tudo do seu jogo, se você quiser rejogar de novo. Os chefes, é uma delícia à parte, muito bom os chefes. São chefes épicos, interessantes, e tem uma variedade boa. São 29 chefes, dividindo entre chefes principais, que são chefes únicos, e os chefes de dungeons, tá? Os chefes principais, eles têm um design único, são épicos, são interessantes. Já os das dungeons, geralmente, são chefes ali, que são inimigos do jogo, transformados em chefes, com alguns minions aí, algumas hordas ali pra te atrapalhar, e às vezes o estilo de combate é um pouco diferente. Mas o seu design, geralmente, é de um inimigo normal que é transformado em chefe. Mas, cara, só pelos chefes principais únicos ali, é um show, velho. Olha esse ente, velho. É um chefe inicial do jogo, então eu vou mostrar aqui. Que bicho bonito, mano. É muito da hora o chefe desse jogo. Então, Remnant from the Ash, o que é bom e o que é ruim nesse jogo? Pra mim, o que foi ruim mesmo, é simplesmente a falta ali de criatividade nos mapas, por ele ser procedualmente gerado, então isso falta um pouquinho de originalidade no mapa. E a customização, que é bem meh. Eu acho que pra ter uma customização dessa, é melhor você deixar um personagem padrão já pra você. Eu acho que a customização não faz muita diferença, é sério. E os pontos positivos é, em geral, tudo. Combate, os inimigos, os chefes, a dificuldade, o balanceamento de tudo é muito bom. Muito bem feito, frenético demais. É um jogo muito legal. Pra quem curte aí, talvez, um jogo de tiro, e gosta de um jogo Souls com mecânicas de RPG, o Remnant vai ser delicinho. Você vai jogar, você vai curtir, você vai se deliciar. E é um excelente jogo, beleza? Então, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, esquece do seu like, se inscreve aqui no canal, e até o próximo vídeo. Um beijo no popó de vocês, e fui!